Música A Universidade Positiva é a única instituição no Paraná que oferta o curso do Gastromotiva. Gastromotiva é um projeto social que nasceu em São Paulo. O criador é Davi Hertz, que é um curitibano e é uma empresa social que já tem 11 anos no mercado. Nosso objetivo é capacitar pessoas em vulnerabilidades diversas em auxiliares de cozinha. Aqui em Curitiba nós estamos já na quarta turma e a gente deve fechar o ano com um total de 70 alunos formados. A parceria com a Universidade Positiva e ela foi possível graças a uma série de restaurantes que nos apoiam e que apoiam a Universidade também. A gastronomia social é uma bandeira levantada pela Gastromotiva e que conta com o apoio de diversas instituições e chefes pelo mundo. Na Gastromotiva, a comida é o agente transformador na vida das pessoas. Legenda por Sônia Ruberti